Peraí que a gente gravou com ele, ele é um pouco. Hoje a gente vai bater um par. O cara faz um pouco do futebol. Chega aí, Letinho. Ah, meninas. Ah, tudo bom. Qual foi chegar na Ucrânia? Você tá sentindo falta da torcida do Corinthians? Eu sinto muito a falta da nação corintiana. Entrava com o pato embolotado. Você vê aquela torcida maravilhosa gritar seu nome. E agora que você tá emprestado pra Turquia, a gente até bateu um papo com o Felipe Nelo. Ele disse que não sabia falar os nomes dos times lá. Como que se fala o nome do seu que eu tentei ler? Eu falei, o quê? Eu mesmo falo Pesiktas. Mas o pessoal da Turquia acha ou não tem as vezes. É Pesiktas. Pesiktas. E o Pesiktas, ele é mais no estilo do futebol ucraniano? Ou vai baixo o Brasil? Lá na Turquia o pessoal tem mais um calor assim. Não, lá lá o bicho pega mesmo. São muito fanáticos. São tipo aqui no Brasil. Dão a vida pelo clube. E minha torcida é bem parecida com a do Corinthians. São muito fanáticos. Ó, então tá mais em casa. Tão mais em casa, sim, sim. Você tá gostando mais de lá? Tô gostando mais de lá. A cidade também é perfeita. Istambul é uma cidade maravilhosa. Minha família está adaptando super bem lá. Meu filho, minha esposa. Então, a Turquia é melhor. Você se arrepende de sair do Corinthians agora que ele foi campeão mundial? Nessa ascendência? Eu não me arrependo. Mas, igual eu falei, eu sinto muito saudade da torcida de vestir a camiseta do Corinthians. Mas eu fico muito feliz porque eu fiz o gol 10 mil da história do Corinthians. Eu ganhei três títulos no Corinthians. Eu sou, acho que, dos últimos 10 anos, sou o maior artilheiro com 55 voos. Então, eu fico muito feliz por tudo que eu plantei. Eu acho que não só eu, como todos os jogadores. Quando caiu pra 2007, foi uma queda muito forte pra nação. Porque a torcida do Corinthians ficou muito triste. Quando nós subimos de 2008, nós começamos a plantar uma serventinha. E agora, porque esse eu ganhou o Libertadores, o Brasileiro, o Mundial. Então, eu fico muito feliz de fora como torcedor do Corinthians. Então, eu sei que eu, o Ronaldo, o Jardim Pique, todos os jogadores que estavam antes, plantamos isso pra colher agora. Então, eu fico muito feliz por causa disso. Eu tô vendo que teve uma mudança radical aí no seu braço. Estilheira hardcore. Como é que foi isso? Você fica muito tempo sem fazer nada em casa. Aí você começa a fazer um monte de tatuagem. Então, isso foi lá no Câncer, pelo visto? Na Ocâncer e na Turquia também. Então, eu cheguei o Brasileiro, fiz uma carta, fiz uma guiaja, fiz uma flor aqui. Log. Aí, já tinha no Brasil o nome do meu pai e da minha mãe, né? Toda vez que eu faço um bom, eu beijo assim, com o outro braço. Eu fiz o nome do meu filho aqui. Olha o monte, olha o monte. Olha o tamanho do braço. Aí. Tá forte, hein? E o que você indica pros jogadores aqui no Brasil pra ficar na moda, assim, no futebol internacional? Só olhar minhas fotos no Instagram. Não gosta não desse estilo. Pode olhar aqui, estilo. Aqui, né? Vê se é fora. Dentinho, combinando a cor do tênis com o boné, como se não houvesse amanhã. Dentinho arrasando no visual tenista de fim de semana. Dentinho fazendo pose de, sou casado, mas quero seu like, cara. Dentinho, uma mistura de Serginho Malandro com Godines. Olha aí, Dentinho seduzindo o Brasil com seu boné azul e a camisa que a empregada esqueceu de passar. E pra ficar na moda, a gente também trouxe um presentinho. Pra algum outro. E também, pra ficar na moda, dou um dentinho. E trouxe um presentinho pra um presente também. Pra quem me faz querido. Que dá! Que você não fez isso. De algum outro. Dentinho. Até vamos usar, trabalhar aqui em São Paulo. Ó. E esse aqui é pro Bruno, Cristina. E pra finalizar, qual o sonho que o Rosina quer realizar? Futebol. Então, eu tenho um sonho assim, eu pensei, eu acho que é um presente amarelinha da Seleção Brasileira. Eu sei que eu tenho condições, eu sei que tem qualidade pra isso. E eu vou mostrar esse sonho que é, que é dar sorvência pro meu pai, pro minha mãe também, pro minha família. E logo logo eu vou estar com a gente na Seleção. A gente vai estar aqui torcendo, espero que vocês de cara tenham gostado do papo. Foi um beijo. E aí E aí